E ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral veem espaço para tornar Pablo Massal inelegível mesmo após a derrota na disputa à Prefeitura de São Paulo. A apuração é da nossa analista Luisa Martins. A condenação pode vir em duas frentes. A primeira é a ação que discute o impacto da chamada indústria dos cortes para as redes sociais. O caso ainda está em instâncias inferiores, mas deve seguir para o Tribunal Superior Eleitoral. Fontes do Tribunal estão atentas às edições de vídeos promovidos por Massal entre os apoiadores, mediante pagamento. A leitura é que a prática pode configurar não só abuso na campanha, mas também caixa 2, já que os valores não foram declarados.